CD Especial São Automativo É de estilo origem Quem tem competência, faz o melhor Recuse imitações A concorrência vai tremer É de estilo original Calando a boca na concorrência CD Especial São Automativo Volume 1 Volume 1 Especial São Automativo É de estilo original Calando a boca na concorrência E aí concorrência Você tá indo onde? Corre não Vem cá É de estilo Apreta a respeitar Nguááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá